Olá meninas, tudo bem? Hoje eu vim com um vídeo de o que tem de novo na minha transição capilar. É um vídeo diferente, nunca tinha gravado aqui no canal, então será um vídeo que eu vou mostrar tudo que eu tenho de novo referente à minha transição capilar, tá? Produtos, ou... Pode ser produtos, coisa de cabelo, prancha, essas coisas assim do tipo, qualquer coisa referente à transição capilar. Vou começar por essas chuchas aqui, ó. Chuchas não, isso aqui é um prendedorzinho, que eu paguei um real quando eu comprei numa aula de bijuteria que vende coisas de 50 a 1 real, que eu já gravei um vídeo usando ele. Ele é bem fofo, bem menininha, e eu amei. Aqui dá pra usar quando tiver com cabelo curtinho, no dia, né? Se tiver chegado nessa fase, dá pra usar você que tem cabelo curtinho, você que tem o cabelo comprido igual o meu, assim, no momento. Então dá pra usar, eu paguei um real. Eu comprei outros desse daqui também, só quando você não foi que eu botei. E eu encontrei esse daqui também, que foi um real, que ele é assim, ó. Você encontra ele todo assim na loja, tem esse elásticozinho aqui, que você vai prender primeiro o cabelo aqui, depois que o seu cabelo estiver preso, você vai fechar isso aqui, e ele vai enrolar, vai ficar preso no seu cabelo. Eu paguei um real, mas depois ele vai faltar pra 50 centavos. Ele é feito de garrafa pet, aí você prende e depois enrola o cabelo, aí ele fica preso no cabelo. Eu paguei um real, esse aqui foi um real, esse aqui também, depois baixou pra 50 centavos. E uma loja de bijuteria de 50 a 1 real, lá da Carlos Gomes. E se alguém tiver dúvida no endereço, é só comentar aqui abaixo. E eu comprei também uma prancha, que foi dessa daqui, ó. NKS Estrelas. Eu paguei 20 reais. NKS, gente, é uma marca muito boa, eu tinha uma prancha já dessa marca, só que quebrou, né? Minha mãe já tinha ele desde 2005. E quebrou no caso, foi na outra prancha, foi isso aqui, ó. Que dá o movimento à prancha. Ele não conseguia mais encostar um no outro, ficava só assim, ó. Chegava até a metade. Não encostava mais, aí a gente teve que comprar outro. Eu comprei da mesma marca, que eu já conheço a marca e gosto muito. Eu tenho o Babyliss da marca, eu comprei em 2009 e até hoje eu tenho da marca NKS da Mozinho. E a prancha, minha mãe comprou em 2005 e veio para agora. A gente tem muito tempo essa prancha, 2005. Então eu encontrei esse daqui, da NKS de Argan. Aqui é a caixa, eu guardei a caixa pra mostrar pra vocês. O outro a gente podia regular, esse daqui a gente não pode regular, né? Ele vem com a temperatura, né? Pra poder ligar e desligar. E aqui essa prancha, ele é de óleo de Argan. Eu banhado com o óleo de Argan, pra deixar o cabelo mais fininho, hidratado, nutritivo. E ele é assim, ó. Eu ainda uso prancha, tá? Hoje eu estou com trança. Ah, eu nem falei, daqui a pouco eu falo. E eu ainda uso pranchas quando eu quero fazer um modelo diferente no meu cabelo. Tá? Ele vem aqui, ele é giratório. Eu paguei R$20,00. R$19,00. Foi R$29,00. R$29,00. Não tinha R$90,00, não. Lá na loja Magazine Luiza. Quando eu comecei a transição capilar, só eu passei a prancha do meu cabelo duas vezes. E quando eu comprei, isso aqui só foi uma vez só. E eu passo só nas partes lisas, né? É a maior parte que ele tá trançado. Só nas partes lisas. E nas partes naturais aqui da raiz, eu não aplico a prancha, exceto aqui na prancha. Mas hoje eu não passei aqui, eu quis deixar assim natural. E mesmo lutando em depois estar com o cabelo totalmente natural, dá pra poder usar a prancha ainda, só que não com a mesma frequência de óleo. Bom, agora eu vou mostrar os cremes de cabelo que eu tenho de novo. Primeiro eu vou começar pelo Limasterol, que eu achei de 900 gramas. Então não vou falar um litro. 900 gramas. Eu paguei R$10,90 na loja Shop dos Cosmetics. O nosso mall shop da Piedade Ocentelar, pra aquela ladeira ali que vai pros barris. Tem uma loja de cosméticos. Eu achei por R$10,90, porque eu já encontrei aqui próximo onde eu moro por R$13,00. Eu já vi alguma blogueira também falando que eu encontrei por R$13,00. Primeiro eu conheci ele, porque eu vim na loja, só que ele tava por R$13,00. Eu não comprei porque eu estava sem dinheiro, tinha que comprar outras coisas. E eu deixei ele lá. Aí quando eu fui nessa loja, encontrei por R$10,90. Amei, R$11,00. O meu voto era R$13,00. E eu gosto muito do Limasterol, nunca mais tinha comprado. E eu vi esse aqui de 900ml, valeu super a pena e eu gosto bastante dele. Ele que tem de novo nada, né? O produto nada, mas é só uma embalagem. Eu fiquei tão empolgada e quis mostrar a vocês o que foi que eu encontrei. Então você que usa Limasterol, recomendo você comprar assim, de 900g, que vale mais a pena e é mais vantajoso do que você pagar R$5,00 ou R$100,00 naquele pequenininho. Bom, eu encontrei esse creme aqui que eu tinha visto uma blogueira falando sobre eles. É Neotrotis Cachos e Relaxado. Ele é bem cheirosinho, mas eu confesso a vocês que eu prefiro o tradicional do que esse daqui mesmo. Não sei se é porque eu não usei ele da maneira correta. Mas quem sabe quando ele tiver um cabelo totalmente natural, eu vou ter uma opinião mais concreta sobre ele. Ele é o passo 4, creme para pentear, restauração e controle, colágeno e manteiga de careté. Cabelos rebeldes, volumosos e quimicamente relaxados. Cacheados e relaxados. 48 horas de cachos. Tipo o... Ai, dá até pra ficar aqui em cima. Tipo o Seda, né? Que é 48 horas de cachos. Acho que o Seda é 24 horas. Eu nem tenho mais o Seda, acabou. Aí eu comprei esse daqui, eu paguei R$6,50 e eu achei barato. E ele vem em 500ml. Eu achei barato, R$6,50, R$500,00. Eu ainda preciso comprar o Masterol do que esse daqui. Eu não sei, gente. Eu tenho que usar mais, né? Pra poder ter uma opinião. Eu acho que valeu a pena, sim. Mas eu acho que eu preciso usar mais ele. E eu ainda prefiro o tradicional. Ai, eu adoro. Eu fico falando a mesma coisa, né, gente? É isso. Vocês já entenderam o que eu quero dizer. Eu comprei um óleo de cabelo. Eu quis testar. Que foi lá no Cosmético das Barreiras. Que é o mesmo local onde eu comprei esse daqui, que é da Neutrotx. Que é aqui no Cabula. E esse aqui é cera de abelha. Brilho, maciez, reduz o volume. Cabelo descaixado, desembolo. Óbvio, só porque é referente a cabelo descaixado. Por isso que eu quis comprar. Porque eu queria ter um óleo. Ele é um óleo mineral capilar. Da Vita Hair. E, ó, Vita Capsulin. Capsulin, não, meu Deus. Ele é da Muriel. Isso, cera de abelha. Óleo mineral. Ele é da marca Muriel. Eu paguei R$4. Tem lugar que você vai encontrar mais barato ou mais caro. Depende muito do local onde você for comprar. Eu deixei o cabelo maciez. E eu sinto tudo isso quando eu uso ele. Eu gostei bastante. Acho que precisa usar mais. Tem pouco tempo que eu comprei esses produtos. Então eu tô mostrando a vocês o que é que tem de novo. Não exatamente se eu aprovei ou reprovei, sabe? Depois eu posso fazer um vídeo falando sobre isso. Esse produto referente a transição capilar. E eu comprei esse óleo aqui que eu gostei. Tá? Preciso usar mais. Mas eu gostei até agora. Eu queria ter um óleo. Não tinha nenhum óleo, gente. Eu comprei esse famoso flor de maçã que a gente chama de brilhantina, gente. Eu paguei R$2. Eu tava curiosa pra saber se ainda vendia isso aqui. Que eu usei muito na minha infância. E eu paguei R$2. E eu vi por R$2. Resolvi comprar pra testar. E eu gostei. Ele é bem cremosinho. Ele é com cera de cera. Óleo mineral. Cera de abelha. Óleo rício, essência e corante. Óleo de rício. Óleo de rício que é muito bom para os cabelos. Que eu deveria... Eu deveria usar, mas não uso. Eu deveria comprar. Eu tenho pouco tempo. Então nem tenho pra fazer muita coisa. E eu gostei bastante. Esse aqui é da marca Ciana. Tem de outras marcas também. Eu acho... Pô, eu amei, gente. R$2. Eu me lembrei muito da minha infância. Minha mãe penteando pro cabelo, né? E eu achei legal, né? Porque quando eu era da minha infância. Eu tinha o cabelo natural. E eu usava era ele, né? Então valeu super a pena ter comprado. Me lembrei da minha infância aí. E eu gostei até agora, né? Ele é bem oleosozinho. Ele é bem parecendo uma pasta. Uma pasta bem cremosa. Bem creme de pentear. Esse daqui também dá. Em cabelo desgasteado. Da beleza natural. Cachos definidos. Volumes controlados do cabelo hidratado. Eu recomendo ele pra você que já terminou a doença capilar. Ou a doença de doença capilar. Tem um creme desse. Ele é muito bom. Realmente ele dá vida aos cachos. Você usar os cachos se define logo. No meu mesmo, eu gosto de passar às vezes. Ao invés dos meus cachinhos se modelando. É muito legal. E um creme desse é muito caro, gente. É R$24. Aí comprou ele minha mãe. Que foi R$12 de cada. Lá na beleza natural. E ele é muito bom. Muito cheiroso. E ele é de 100.000 ml. E demora muito pra acabar. Mesmo você não ver minha mãe. A gente comprou em fevereiro. Ainda tem um pouquinho. Tá aqui assim. Tá levinho. A gente tem que comprar outro. A gente ainda não comprou. Não compramos. E a gente divide assim. Porque eu uso eu e ela. A gente divide. A gente... A minha mãe a gente divide creme, gente. Tá? Tanto qualquer um que eu comprar aqui. Ou ela comprar. A gente divide. Eu uso. Ela usa. E esse aqui é muito bom. Tá beleza natural. Ele é o passo 4 para pentear. Ele é o tradicional. Nessa embalagem aqui. Dessa cor aqui. Lilás. Que é pra cabelos cacheados. E eu acho que valeu super a pena. Ele é o que tem de novo aqui na minha bancadinha. Quando eu vou arrumar meu cabelo. Eu gosto bastante. Eu acho que valeu super a pena. Até o preço dele. Ele é 24 reais por um litro. Além que o outro é 900. Né? Mas é em masterol. Mas esse aqui. Desde o cabelo bem cacheado. Ele vem... Ele é bem grossinho, gente. Né? Tão grossinho assim. Mas ele é um grosso. Uma consistência ok. Tá? Ele é um grosso. Uma consistência ok. E de creme de pentear. Que é um umidificante. É esse daqui. Da Nutri Rec. Né? Que eu já falei a vocês em alguns vídeos aí. Que eu tava usando muito. Ele é produzido aqui em lojas de freitas. Eu acho que você que mora em outro estado. Não vai encontrar. Não tenho certeza. Pode ser que sim. Pode ser que não. Né? Ele é da Nutri Rec. É validade. Validade? Validade de dois anos. Eu já vou falar isso. Ele hidrata. Umidifica. Desabaraça. Reduz o volume. Ativa a caixa. Colanonina. Silicone. Pro. Vitamina B5. E vem 435 ml. Um desse custa 8,50. Comprei lá na... No mesmo lugar onde eu comprei o óleo. Cosmédicos Barreiras. 8,50. Mas tem lugar que você vai encontrar de 11. Esse... Onde eu encontrei o de amasterol. Ele estava de 11 reais. Que loja é esse mesmo shopping dos cosméticos. Estava de 11 reais. Então você tem que pesquisar bastante. Quando você for comprar ele. Não compra por 10 reais. Porque você vai contar de 8,50. 8,30. 8,40. Tem lugar que tá na promoção de 6,99. Então você tem que dar uma olhadinha. Ele é muito bom. Eu já usava ele bem antes de transição capilar. Na época que eu usava meu cabelo normal com química. Eu uso ele já tem um bom tempo já, gente. Muito bom mesmo. Eu não tenho ele na embalagem verde. Na embalagem azul. Pra mim o melhor que tem é na embalagem vermelha. Tá? Eu não sei nem qual é a diferença. A diferença vai tá nisso aqui, né? Alangina, silicone, vitamina B5. E é isso. Eu acho que valeu super a pena ter comprado ele. A de 50 eu já vudei há bastante tempo. E ele é o que tem aqui de novo. Bom, de produtos foram esses. E o que tem de novo é meu penteado aqui. Que eu fiz. Eu vim fazer trança. Só que eu vim só na parte de baixo. Eu não queria fazer na parte de cima. Porque eu queria fazer um penteado diferente. Aí eu transei só aqui na parte de baixo. E aqui em cima eu posso brincar, né? Se tivesse penteado um, eu tava com o outro. Já tô com o outro. Esse aqui com uma franjinha. Posso fazer outro tipo de penteado. Algumas pessoas não gostaram. Mas eu gostei. Eu gostei dizendo que era pra eu trançar todo. Só então eu não quero trançar todo. Porque primeiro vai ficar muito vazio, né? Aqui já tá vazio. Assim eu já tô me sentindo um pouco incomodada. Mas se eu trançar assim vai ficar um pouco vazio. Ficar com a cara de menininha. E não era essa a minha intenção. É isso. Esse foi o penteado que eu fiz aí. Que eu gostei bastante. Trancei só a parte de baixo aqui. E minhas trança. Aqui é o mesmo que transei, gente. Aí eu botei essa franjinha aqui. E ficou assim com a mesa. Bom, outra coisa que tem de novo. É que a amiga de vocês está pensando em cortar. O cabelo. Exatamente fazer o big shop. Me livrar logo dessas partes lisas. Porque às vezes o cabelo fica embaraçado. Tá? Fica parecendo um rapa, arrasta, não sei. Não é assim... Não é embaraçado a parte cacheada. É a parte onde eles se encontram. Normalmente é a parte onde eles mais se encontram. Mas principalmente é a parte que ainda está com química. É a parte que mais me dá trabalho. E eu desembaraço com a própria mão. Não passo o pente não. Porque se passar o pente vai quebrar o cabelo. E aí vai ter que cortar, né? E dá mais trabalho no... Que a gente está em transição capilar. É a parte que o cabelo está com... Que não sei quando. Tá? Mas em qualquer momento eu posso aparecer o cabelo cortado. Mas calma que eu não vou cortar agora. Ainda estou devendo alguns vídeos para vocês em relação ao penteado. E eu vou cortar ele quando eu tiver certeza. Tem gente que está me aconselhando a não cortar. Que está achando que o meu cabelo é lindo. Tem gente que falou a mim depois que você começou a fazer a transição capilar. Você ficou mais bonita. Deve ser devido aos penteados cuidados diferentes que a gente tem com o cabelo, né? Mas também é uma parte delicada. Então a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Chegando e cortando assim. Mas depois você arrepende. Então assim, eu não quero cortar agora. Quero deixar crescer mais um pouquinho. Mas eu posso mudar de ideia, né? Como eu já mudei de ideia. Dizendo que eu vou cortar ano que vem. Agora eu já nem sei mais quando é que eu vou cortar esse cabelo. Posso cortar esse ano. Posso cortar o ano que vem. Tá? Como diz minha amiga, eu só que soube em polar. Eu mudei de ideias. Mas na verdade eu quero fazer quando eu tiver certeza. Mas depois eu não me arrependei. Tá? Quando eu tiver certeza do que realmente eu quero. Aí eu faço. Eu pego e corto. Então ainda não é o meu mesmo. Eu que gosto de cabelo comprido. Eu já tenho muitos anos com o cabelo comprido. E de repente está com o cabelo pequeno. Minha mãe que tem o cabelo pequeno. E eu acho muito lindo. Eu fico fazendo os penteados com o cabelo dela. Fico ensinando ela como cuidar. Então eu tendo o cabelo pequeno vai ser até melhor. Porque aí eu vou poder fazer no meu e fazer no dela também. E ela ver em mim e fazer nela. Sabe? É uma coisa bem legal. Vai ficar eu e ela comer o cabelo igual. Pô, vai ser show de bom. Bom, é isso gente. Eu acho que o vídeo ficou um pouco longo. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Em breve eu vou postar. Mais voltarei com a minha rotina do vídeo Faça Você Mesma. Porque eu estou sentindo muita falta do vídeo Faça Você Mesma e vocês também. Mas por uma da correria ainda não estou fazendo o vídeo Faça Você Mesma. Mas em breve será liberado no canal o vídeo Faça Você Mesma. E é isso menina. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que tenham gostado das sugestões, né? Que tem de novo. Então eu tenho gostado. O que vocês tiverem de novo aí pode comentar aqui abaixo. Tá? Vou compartilhar comigo. E é isso aí. Eu acho que o vídeo ficou muito... Tá muito claro. Eu não sei o que aconteceu com a câmera aqui. Não esqueça de clicar em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal. Divulgar, compartilhar. E é isso aí gente. Muito obrigada. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Obrigada por assistir. Tchau. 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 Tchau.